A gente acompanha agora na reportagem como é que foi essa eleição Lembrando até que três deputados estaduais de Roraima fazem parte da direção da Unali Isso você vai ver quem são na reportagem A Assembleia Geral que definiu a nova diretoria da Unali A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais Foi o último evento da 25ª Conferência da instituição No auditório da Arena Pernambuco, o novo presidente da Unali, deputado Diogo Moraes Falou para os deputados presentes sobre os desafios da nova gestão Que tem duração de um ano Em entrevista coletiva, já como novo presidente O deputado Diogo Moraes destacou a importância de uma participação ativa De todas as Assembleias Legislativas Para aprimorar o trabalho dos parlamentares Fortalecer as Casas Legislativas Temos uma pauta extensa para trabalhar com todos os presidentes das Assembleias Fortalecer a Unali através dos nossos secretários estaduais A nossa diretoria para que as pautas importantes do nosso povo Elas sejam cada vez mais difundidas nos estados No momento em que temos legislações que precisam ser aprimoradas E fortalecidas no ambiente da economia Na geração de emprego, na redução da fome Ao todo, três deputados estaduais de Roraima Fazem parte da nova diretoria da Unali A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais O deputado Gabriel Picanço é o novo tesoureiro da instituição A deputada Catarina Guerra é secretária representando o estado de Roraima E o deputado Coronel Chagas é vice-presidente do Conselho Fiscal Primeiro agradecer a Deus a oportunidade e a vocês também Que estão fazendo essa cobertura importante aqui Nessa, hoje e agora, nesse momento Nessa votação para a escolha da nova diretoria da Unali De nova presidência E agradecer por estar fazendo parte São cinco mandatos, são quatro mandatos Em seguida que eu participo da diretoria da Unali E tenho certeza que através de mais esse mandato Com a nova diretoria, com novos componentes Nós vamos avançar muito com os interesses do povo e do estado brasileiro O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima Deputado Soldado Sampaio Acompanhou a eleição da nova presidência da Unali De acordo com ele, a participação de deputados roraimenses Na nova gestão reforça o parlamento estadual Temos a felicidade de ter dentro da composição da chapa Três deputados de Roraima O deputado Catarina fará parte da direção da Unali O deputado Gabriel Picanço também fará parte Assim como o deputado Coronel Chagas Nós estamos muito bem representados A nossa bancada estadual Dentro da composição dessa nova direção da Unali E o mais é agradecer a receptividade Dos colaboradores da Unali Da nossa equipe Que veio aqui participando e fez o diferencial Agradecer toda a nossa comunicação Nossa assessoria Todos os servidores da casa